Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 9 horas e 58 minutos, o boletim em tempo dessa sexta-feira já começou? A gente abre o boletim de hoje falando de mais uma execução em Manaus, porque ontem à noite um homem foi espancado até a morte no prosamin do mestre Chico na zona sul da capital. A vítima escondia na bermuda uma porção de maconha. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. Bom dia, Valdir. É isso mesmo, Bruno. Esse crime aconteceu ontem à noite por volta das 23 horas e 30 minutos, exatamente aqui no prosamin do mestre Chico, que fica no bairro da Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. De acordo com dados levantados por policiais militares da primeira companhia interativa comunitária, a vítima foi encontrada aqui já em óbito por populares que acionaram a polícia. A princípio, esses populares entraram em contato pelos 190 e afirmaram que ouviram um disparo de arma de fogo. Mas quando a polícia chegou aqui no local, se deparou já com o corpo desse rapaz com diversas marcas de agressão física. De acordo com os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica, essas foram as causas da morte. Morte por agressão física. O corpo dele foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde segue sem identificação e até agora ninguém reclamou o corpo desse rapaz. Segundo informações da polícia, também foi encontrado dentro da bermuda desse rapaz uma porção considerável de maconha. Esse material ainda vai passar pela perícia técnica para saber se de fato se trata da droga. Até agora, a polícia não tem pistas de quem sejam os assassinos desse homem aqui no Prozamin do Mestre Chico, na Zona Sul de Manaus. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga esse caso. Valdir Adriano para o Boletim Tempo. Obrigado, Valdir. O criminoso fugitivo da justiça amazonense Alexandre Alves da Silva, conhecido como Cagão, foi preso nesta quinta-feira na cidade de Teresina, no estado do Piauí. Ele e outros cinco homens são suspeitos de participar de muitos dos 180 assassinatos ocorridos em Manaus entre junho e julho deste ano. No dia 12 de maio, com outros 34 detentos, Cagão conseguiu escapar do centro de detenção provisória por meio de um túnel. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que a captura foi realizada com o apoio da polícia do Piauí. Ele será trazido para Manaus nos próximos dias. Vamos falar agora de um assunto que preocupa todo o Amazonas, a falta de segurança, que já faz parte também de quem mora no interior. Em Parintins, uma dona de casa denuncia o roubo da motocicleta dela. Detalhe, o crime foi em frente a uma escola. Tadeu de Souza nos traz as informações desse caso. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bruno, nós estávamos fazendo uma matéria aqui na Zona Sul, na cidade de Parintins, há poucos minutos. A gente vai mostrar no agora o nosso jornalismo comunitário, quando esta senhora que está aqui chamou a nossa atenção. Ela vinha chorando, ela foi vítima de um roubo há poucos minutos, nesta manhã, aqui na cidade de Parintins. Bom dia, como é o teu nome completo? Suzane Lima. Como é que foi isso, Suzane? Eu fui assistir a reunião ali na escola do meu filho, o Jaime Lobato, aí eu deixei a elétrica trancada do lado de fora, né? Aí quando eu retornei, não estava mais. Aí segundo os vizinhos, que tem medo, né? Eles falaram que tinha um grupo lá fora, sentado em cima das motos, tentando mexer nas motos que estavam ao lado. E eu acho que eles viam mais fácil a minha elétrica e levou. Era o seu veículo de trabalho? O meu veículo de trabalho, onde eu levo meus filhos na escola, né? E eu moro no Pascoal Balágio. Estudar à noite é com o que eu venho estudar. Mas não lhe deram nem uma pista? Não, não tem pista. Até porque não tem câmeras, né? O bairro olha a situação. Não tem nem como a gente saber, né? Parar dele. Faça agora o boletim de ocorrência. Vai à delegacia agora? Vai lá, faça o boletim de ocorrência. Sim, obrigada. Aí, portanto, Bruno, é assim. Aqui, olha como está a cidade de Parintins. Olha como está a cidade de Parintins, Bruno. É assalto, é roubo. Isso é toda hora. Isso não é um caso isolado, não, Bruno. Isso acontece a todo momento aqui em Parintins, por conta da ineficiência da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, por conta da falta de policiais militares. Nosso efetivo é pouco, é pequeno. Ainda atendemos Barreirinha, Nhamundá e ainda Boa Vista do Ramos. E às vezes mandam para Maués. E aí acontece isso. As pessoas estão vivendo esta situação de insegurança e de medo aqui na cidade de Parintins. Agora, é bom ressaltar o empenho, o trabalho do delegado Adilson Cunha e também do comando atual aqui da Polícia Militar em Parintins. Volto com você no estúdio, Bruno. O Conselho Regional de Medicina está em período eleitoral para a escolha dos dirigentes da entidade. Mais uma das chapas aponta irregularidades na candidatura de um dos outros candidatos. A eleição para a presidência do CRM Amazonas está marcada para a próxima terça, dia 7. Duas chapas são concorrentes. Uma com o atual presidente da entidade, médico José Bernardi Sobrinho, que tenta a reeleição. E a outra é encabeçada por Ricardo Francisco. O problema é que, de acordo com as regras da eleição, a chapa 1 tem irregularidades, por ter membros em cargo de direção de hospitais públicos e na direção de empresas médicas. Por exemplo, um dos integrantes da chapa 1 é o atual superintendente do HUGV, médico Júlio Mário de Melo. Para o candidato da chapa 2, isso é um desrespeito aos médicos que querem mudanças no Conselho Regional de Medicina do Amazonas. Desrespeito às novas ideias, a revolução que nós buscamos junto ao CRM, junto aos médicos, trazer os médicos conosco, uma inovação. Desrespeito à sociedade. Os advogados da chapa 2 entraram com um pedido de impugnação. No entanto, o presidente da comissão eleitoral, médico Edilbert Salomão, que é sogro do filho do atual presidente do CRM, que concorre à reeleição, não aceitou os argumentos e manteve a candidatura da chapa 1. O caso foi parar na Justiça Federal. Na última quarta-feira, o advogado da chapa 2 entrou com um mandado de segurança, pedindo a suspensão da eleição. Recorrer à Justiça Federal para fins de vermos respeitados os direitos devidos a todos os membros que intuem a concorrer ao pleito eleitoral e também a imparcialidade de uma eleição, que é o que mais se prima hoje em dia em âmbito nacional. Nem o presidente do CRM e nem o da comissão eleitoral responderam aos nossos pedidos de reportagem. Ambos disseram que iriam se pronunciar por meio de nota, o que não aconteceu. Agora é esperar pela decisão da Justiça Federal. A nossa produção entrou em contato com o CRM por telefone e por e-mail, mas até o fechamento do nosso jornal, eles até agora não deram nenhuma resposta. Entramos em contato também com um dos integrantes da chapa denunciada, mas nenhuma das ligações foi completada. Como se não bastasse, o sarampo, a cachumba, também conhecida como papeira, tem preocupado as autoridades de saúde. Os registros da doença cresceram. Ela é contagiosa e provoca inchaço das glândulas da garganta. A Carla viveu de perto os sintomas da doença. Foi o filho dela, de 8 anos, quem teve cachumba. O médico falou, disse, ah, isso aí não é nada não. Eu disse, é sim, isso daí é a cachumba. Além do inchaço no rosto, ele teve dores na garganta e moleza no corpo. São sintomas comuns da cachumba, segundo este médico infectologista. A cachumba é uma virose causada por um vírus da cachumba, que acomete principalmente as glândulas salivares. E das glândulas salivares, a mais acometida é a parótida. Então, a parótida aumenta de tamanho e aí caracteriza a cachumba, que também é conhecida como papeira. Os casos da doença têm aumentado na capital e no interior. Segundo a ciência, em 2017 foram registrados 206 casos de cachumba. Agora, no ano de 2018, até o mês de julho, já foram registrados 194 casos. Isso significa que o ano deve fechar com um número de registros maior que no ano passado. A preocupação é grande. As autoridades de saúde querem evitar um surto da doença, como aconteceu com sarampo. A cachumba é transmitida pelo ar e o único jeito de evitar é tomando vacina, que é a tríplice viral. Ela previne sarampo, cachumba e rubeula. Que está de exposição da população em toda a rede de saúde da capital e do interior. Crianças com idade acima de seis meses e adultos de até 49 anos podem tomar. Na segunda-feira, começa uma campanha para imunizar crianças contra sarampo e poliomielite. Tem que se prevenir. O conhecimento de línguas estrangeiras é um diferencial que amplia as possibilidades e oportunidades na vida acadêmica e profissional. Pensando nisso, uma escola pública na zona norte de Manaus criou um projeto para ensinar espanhol para os alunos. A escola municipal Antônia Pereira, no bairro Santa Teovina, é a segunda a receber o projeto Manaus Internacional, integrando cultura por meio da língua espanhola. A primeira turma da escola é formada por 16 alunos do sexto ano. A intenção no futuro é levar o projeto para todos os alunos. O projeto surgiu pela necessidade do ensino da língua espanhola devido aos imigrantes que estão vindo para cá, principalmente os venezuelanos. Então, a rede municipal de educação está recebendo na escola muitos hispanohablantes. Então, a necessidade de se falar uma outra língua surgiu por esse motivo. O projeto foi criado em 2017 e começou a ser realizado aqui nessa escola no segundo semestre deste ano. É desenvolvida em parceria com o consulado colombiano e tem por objetivo dar mais oportunidade para esses alunos e, quem sabe, abrir várias portas no futuro. No futuro, eu posso usar muito o mercado de trabalho e também é bom para ler outras línguas, além do inglês e do português, que a gente aprende aqui hoje. O pai da Ana incentiva a filha a participar do projeto. Ele já viajou para fora do Brasil e sentiu dificuldades com o idioma. Bom, isso é um projeto muito importante para a aprendizagem dos alunos, porque, como a gente está vendo aí o mercado de trabalho, cada vez exigindo mais e mais. E eu também tenho uma experiência já de ter ido para o exterior, onde fala espanhol, tive uma dificuldade muito grande quando eu cheguei lá, né? E isso, para eles, o futuro seria muito bom, para o futuro deles aí. Para pais e professores, como a escola fica em área vermelha do bairro, ter projetos extracurriculares é importante para desviar essas crianças da realidade que elas estão inseridas. A escola, ela está localizada na área vermelha de Santo Telvina. E todos os projetos que foram implantados na minha gestão, teve um objetivo que foi resgatar valores com esses alunos. Combater a infrequência, a evasão e o baixo rendimento. Esse é o objetivo geral de todos os projetos implantados dentro da escola. Os alunos só tiveram duas aulas até agora, mas para se despedir da equipe, eles arriscaram um até logo em espanhol. Até logo! Até logo! E às 10h50 começa o programa agora. Ela, Marcia Lasmar, já está prontinha no estúdio do programa. Olá, Marcita, vou arriscar um espanhol aqui. Bom dia! Buenos dias! Como estás, Bruno Fonseca? Bem, bem, bem. Olá, que tal? Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando o nosso Boletim em Tempo. E daqui a pouquinho, às 10h50, a gente começa o nosso programa da comunidade. Hoje é sexta, vai ter música no nosso Agora, mas também tem a nossa ronda policial. E um homem de 50 anos foi encontrado morto com pés e mãos amarrados na comunidade Frederico, no Tarumã. A polícia está investigando mais esse caso aí de homicídio e a gente vai trazer os detalhes durante o nosso programa da comunidade. Um outro caso que a gente vai trazer também no programa é a prisão de os estelionatários. Vejam vocês, eles estavam com cerca de 200 documentos falsificados, dentre eles uma carteira da OAB. Se passavam por advogados aí, vez ou outra. E eles foram presos em flagrante, tentando emitir, né? Tirar um cartão de crédito. Acreditem! A gente vai trazer para você daqui a pouquinho mais essa atuação aí, esse trabalho da polícia para prender. Esses estelionatários, eles estavam tentando tirar um cartão de crédito de uma loja para fazer compras, né? Uma loja na zona leste da cidade. E eles queriam tirar esse cartão de crédito e aplicar mais um golpe. Não conseguiram, foram presos e a polícia vai trazer os detalhes. A gente vai trazer os detalhes durante o programa. Hoje tem na minha casa agora, lá na Cachoeirinha, a zona sul da cidade. Fiquem ligados aí, fiquem espertos que o Emerson Santos vai trazer muita brincadeira. Vai entrar na casa das pessoas, comer a comida das pessoas. Que inveja eu tenho de você, viu, Emerson Santos, daqui a pouquinho durante o programa. Hoje também tem Candiru, hein, Emerson? Acabou de chegar aqui nos nossos estúdios aqui, já com a mão em pé aqui, já esperando a hora de sair para visitar você na Cachoeirinha. Hoje também tem o nosso quadro Candiru, segundo Ivan Nascimento, viu, Bruno? Passou ali na minha baia, disse, está impagável hoje o Candiru. Divertidíssimo, que vai trazer, vai contar histórias sobre cantadas. Já estou ansiosa para poder ver o Candiru de hoje, viu? E hoje também tem música, como eu disse, tem banda forró na pegada. É daqui a pouquinho 10h50, Bruno Fonseca. Muito obrigado, Márcio, um excelente programa para você. Um bom fim de semana, a gente volta a se encontrar na segunda, viu? Um bom dia para você, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Agora começa às 10h50, o Boletim Tempo volta na segunda-feira, a partir das 10h da manhã. Para você, um excelente fim de semana.